Música Depois de muita expectativa e polêmicas em volta da liberação do estádio Valdair José de Oliveira, a Federação Goiana de Futebol, encabeçada pelo diretor-geral, esteve em Goianésia na manhã desta quarta-feira para a vistoria final. O nosso papel da Federação Goiana é conferir aquilo que está de acordo com a legislação e o estatuto do torcedor. Então nós estamos aqui para olhar o que foi feito, aquilo que a Federação pediu que fosse feito, e de nossa parte entendemos que desde que seja liberado o ingresso só para a venda daquilo que o Estado comporta na bancada, que é o que tem que ter a ser sentado, e algumas coisinhas que exigimos aqui, ainda falta completar, mais que coisa simples, está liberado. Agora depende da Polícia Militar, que ela vem aqui amanhã de manhã para ver a parte da Polícia da PM. Então, quer dizer, a gente conversou com o comandante do Batão de Avenção, e ele me garantiu que amanhã até 10, 10h da manhã ele estará aqui e vai me dar o que ou não. Então, sem essa parada do comandante, não posso dizer que está liberado, então depende da Polícia Militar. A Federação, olha assim, ela é parceira dos clubes, dos prefeitos da cidade interior. Nós entendemos que o futebol interior, se não tiver ajuda do poder público, ele é inviável, nós sabemos que os clubes têm as suas dificuldades, principalmente na parte financeira, mas a Federação, olha assim, foi parceira, sou parceira do Jato Fontoura, sempre foi amigo dele, é a diretoria interior do Goianés, é a dos que estão atuais, e sem certeza que o prefeitual também vai entender que o futebol na cidade, aqui de Prêmio Mundial, qualquer equipe da cidade vai promover o nome da cidade. Então, eu decidi que o Goianés aqui não vai ficar de fora. O presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás também esteve presente, já que o mesmo faz parte da comissão de vistoria. É um prazer falar novamente com essa grande emissora, sim, fico feliz, eu achei que estava pior, vou ser sincera, a minha parte mais é sobre a imprensa, o local que a imprensa vai entrar, as cabines, eles estão pintando as cabines, eles estão reformando algumas coisas, então, assim, para mim acho que não vai ter problema não, mas o que eu estou vendo aí com o Léo, da Federação e tudo, eu acho que vai ter o jogo aqui domingo, sim. A diretoria do Azulão do Vale trabalhou contra o tempo e alcançou, assim, o seu objetivo. Graças a Deus, Luiz Marcos, apoio de todo o diretor, a Goianésia conseguiu fazer estreia aqui no Valdeiro de Oliveira, a gente sabe que o mando de campo sempre foi fundamental, a Goianésia sempre fez boas campanhas, principalmente jogando aqui no Valdeiro de Oliveira, a gente espera que esse ano não seja diferente. Com a expectativa dos três primeiros pontos na competição e com gol especialmente de Nonato, a estreia do Azulão do Vale será contra o Iporá, no próximo domingo, às 17h.